O Entenda Direito, novamente, convidou a doutora Maria Amélia Chuey, diretora do PROCON, faz parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Guaxupé e, como prometido, estamos aqui mais uma quarta-feira para falar sobre a situação da pessoa idosa do nosso município, da região. Doutora Maria Amélia, muito obrigado pelo convite. Vamos falar hoje do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui em Guaxupé, que muitas das pessoas idosas não sabem dos seus direitos. Doutora, vamos lá. Mais uma vez, eu agradeço a consideração da TV Sul em abrir suas portas, para que eu possa esclarecer a população sobre seus direitos. O Conselho da Pessoa Idosa em Guaxupé, ele é constituído há quase 20 anos, mas a atuação dele com uma, digamos assim, com uma maior intensidade tem ocorrido nos últimos anos. Seu Evaristo Cordeiro, que é o presidente, Dona Adélia Prado, Lofrano, que são alguns dos membros, Mônica, Dona Maria dos Reis, que veio agregar muito, eles têm participado ativamente, principalmente na questão de incluir a pessoa idosa nas associações de bairro, nas associações como a FAT, terceira idade, porque o que acontece? A pessoa idosa, ela se vê naquela situação, aposentei, e agora? O que eu vou fazer? Mas, doutora Maria Amélia, eu vejo o seguinte, talvez o idoso de Guaxupé não tenha esse tipo de conhecimento da existência do Conselho Municipal. Em razão, a Prefeitura tem suprido o Conselho como uma verba de marketing, para fazer uma ampla divulgação nos bairros, fazer um debate, igual hoje nós estamos aqui debatendo, ir até os bairros, dizer quais são os direitos das pessoas idosas, até por uma razão muito simples, doutora. A senhora diz que o Conselho foi criado há mais de 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. E as pessoas que a senhora acabou de nominar são pessoas competentíssimas. Eu trabalhei com o Lafran, com o Lofran, trabalhei com a Maria dos Reis, conheço todo o pessoal de muito tempo e sei que são pessoas competentes. E por que a não participação do idoso de Guaxupé nesse Conselho Municipal, que é mantido pelo município, pela Prefeitura? Tem alíquota na receita orçamentária do município para isso, né? Doutor Daniel, sim, o poder público, a municipalidade contribui, sim, inclusive todos esses que são pessoas idosas são ativos no Conselho. A questão, todos os meses existem as reuniões, são feitas as reuniões, divulgações, esse trabalho do Conselho, isso está tudo registrado em ata. O que nós percebemos no Conselho da pessoa idosa é o desinteresse do próprio idoso, da pessoa idosa, em procurar saber os seus direitos. Nós vamos até bairros, quando é recebida uma denúncia, eu mesma já fui fazer apuração de denúncia, de toda a ordem, mas muitas vezes existe um desinteresse deles mesmos. Doutora, essa divulgação, como é que é feita essa divulgação? Porque eu vejo o seguinte, nós estamos na era digital. Quem sabe a prefeitura, através do seu órgão de informática, não crie um aplicativo do idoso, a exemplo do que está sendo criado no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é o aplicativo da mulher ameaçada, né? No Maria da Penha. A gente faz isso aqui, porque eu não vejo, com toda honestidade, eu não vejo uma divulgação, uma prestação de contas do Conselho Municipal da pessoa idosa à população idosa. Eu não vejo esse tipo de prestação de contas. Eu não vejo o município divulgar isso. Doutor Daniel, nós temos lá tudo documentado em ata, nós temos a divulgação que é feita nos meios de comunicação, inclusive essa que é a solicitação, o convite que foi feito para estar aqui também, é uma forma de nós divulgarmos o trabalho do Conselho, as ações do Conselho. E o que acontece é o seguinte, nós convidamos, por diversas vezes, políticos, pessoas da sociedade civil, muitos comparecem, muitos sequer dão atenção. Nós temos aí o repasse do FIA, do dinheiro do FIA, projetos, nós fazemos a votação dos projetos que se adequam ao FIA, porque o FIA, se você não se adequar aos objetivos dele, não adianta você mandar um projeto. Então, tudo isso é analisado lá. Então, aqueles que se interessam estão lá. Muitas vezes é que não é uma, digamos assim, um mote que desperta aquele interesse como a criança. Eu costumo falar isso. Ontem, na entrevista na Rádio Clube, ainda falei isso. O idoso, ele não desperta aquela coisa cativa como um bebê, como uma criança. Mas ele desperta, doutora, o interesse do neto, do filho, da nora... E como desperta? E pedir dinheiro prestado ao avô e ele tirar o consignado. O Entenda Direito, nós estamos tentando remodular o Entenda Direito para as causas ligadas à área jurídica, os direitos do cidadão. Nós temos aí o direito da criança e do adolescente, o direito do idoso. E nós estamos trazendo as pessoas de Guaxupé e pessoas profissionais da área do direito e outras áreas afins, para a gente falar a respeito do que realmente ocorre no nosso município. Então, a gente tem visto aí e acompanhado, principalmente os advogados que atuam nessa área, a exploração do idoso. Total. O idoso hoje tem mais de 60% do seu salário comprometido com o empréstimo consignado para atender o filho e o neto. Isso é um absurdo a gente ter conhecimento disso. E é como a senhora mesmo diz, o idoso é o último a saber. Tem gente que pega a senha do idoso e fica para receber os seus proventos e faz o empréstimo consignado e ele não tem conhecimento disso. O que nós podemos, via Conselho Municipal da Pessoa Idosa, para coibir isso? Doutor Daniel, primeiramente nós precisamos das denúncias do próprio afetado ou dos familiares que entendam que o idoso, que a pessoa idosa está sendo lesada. Porque quando nós falamos aqui em violência ao idoso, não é só a pessoa de tapa, violência física. Existe a coação moral, a coação financeira. Uma pessoa idosa que se vê privada dos seus proventos, ela passa a não conseguir nem sobreviver, quanto mais viver. Porque chega naquela idade em que a pessoa poderia estar usufruindo do seu merecido descanso. Não, ela está lá sustentando família, ela está lá bancando neto. Mas depende de denúncia. E isso vem, inclusive, prejudicar as ações públicas do município, porque se o idoso tem a sua renda comprometida, ele vai onerar a Secretaria de Saúde, a farmácia, porque ele não tem dinheiro para comprar o remédio e, às vezes, ele ganha relativamente bem. Mas, como o salário está comprometido, ele onera o município no atendimento médico, no atendimento de fornecimento de remédios e assim sucessivamente. E aproveitando isso aí, doutora, vamos explicar para o cidadão, principalmente da pessoa idosa, o problema do... às vezes ele chega no posto de saúde ou na Secretaria de Saúde para ser atendido, um minuto ou no exato momento que está fechando, exemplo, às 15 horas. Aí a funcionária não explica que ela tem que o sistema fecha automaticamente às 15 horas, ela não tem como abrir esse sistema e ela tem serviços internos. Isso o município peca muito em não dar essa informação, não seja a pessoa idosa, não. A qualquer um que depende do serviço do município. Doutor Daniel, aí é uma questão que até eu discordo, porque é o seguinte, que nem, eu vou citar o meu órgão, o PROCON, nós temos lá o horário de funcionamento pregado na porta. Se você ligar, eu vou falar o horário que eu atendo. Agora, como o senhor mesmo disse, nós temos o trabalho interno também, não só o atendimento. Nós fechamos as portas e continuamos trabalhando. E nós dependemos de sistema, que são interligados aí com sistemas federais, estaduais. Então, assim como o banco abre às 10 e fecha às 2 hoje, e não há tolerância de um minuto, as pessoas também têm que se programar para estarem no horário nem muito antecipado, nem após o fechamento. Porque passou aquele horário, realmente existe uma demanda. Porque se você tolera 1, 2, 3 minutos, sempre haverá a tolerância. Então, as pessoas também têm que se adequar aos horários. Eu provoquei esse questionamento e sei que a senhora não tem procuração aqui para responder pelos outros órgãos do município. Mas eu vejo que o município peca muito em trazer essa informação ao cidadão, principalmente à pessoa idosa, que às vezes acha que tem que ser atendido na hora que ele bem chega. Então, é uma carência do cidadão, da população como um todo, pela falta de informação dos órgãos públicos. Dizer o porquê que fecha, porquê que tem que fechar naquele horário. Vou te dar um exemplo, não é só problema do município, não. Nós estamos com um problema na Receita Federal, estamos com um problema na Receita Estadual. Primeiro, Receita Federal está funcionando com dois funcionários. Receita Estadual da mesma forma. Eu sei que a Prefeitura, o setor de arrecadação aqui embaixo, fecha às 15h30. Por quê? Porque tem 15 horas. Tem o serviço interno. Mas a Prefeitura tinha que divulgar isso mais. Eu estou aproveitando esse quadro do Entenda Direito e com a senhora, que, querendo ou não, o PROCON praticamente está ligado a todos os reclames da sociedade, principalmente aos reclames da pessoa idosa, no empréstimo consignado, que muitas vezes ela não tem conhecimento. A gente vê, o banco está me roubando. Aí, vou contar uma história rápida. O banco está me roubando, aí me passa uma procuração. O idoso tem que ser para o instrumento público, dependendo da idade. Vamos conversar com o gerente. Quando a gente pega a Câmara e etc. Vamos ver, é o filho que usou o cartão de crédito do pai, fez um empréstimo de 20, 30 mil reais, o pai não está sabendo. E aí, estou recebendo menos, estou recebendo menos, porque alguém fez. Aí, quando você conta que é o filho, o senhor vai tomar alguma medida judicial? Não. Principalmente criminal, estelar lá. Ah, coitadinho do meu filho, etc. Então, fica isso. Eu tenho certeza que a senhora lá no PROCON, e mesmo no Conselho Municipal do Idoso, tem esse tipo de reclamação. Bom, doutor Daniel, nós temos uma diferença. Eu participo do Conselho do Idoso, participo do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, eu falo que eu traço aquele parâmetro, que é o seguinte. A criança, se a criança está sofrendo maus tratos de qualquer ordem, existe uma ação positiva do Conselho Tutelar? Por quê? Porque a criança, ela está extremamente vulnerável. O Conselho da Pessoa Idosa, eu já fui participar de visitas. Você aperta a pessoa, porque se a pessoa também não tiver a motivação, nós não temos como agir. Não, o vizinho denuncia, o guarda noturno denuncia, o parente denuncia. A gente chega lá, se não existe a constatação e a pessoa não comprova, nós não temos como prosseguir. Existem causas em demanda hoje. O doutor Cláudio Marins, que é o promotor curador da pessoa idosa, com uma atuação muito dinâmica. Todas as demandas que nós passamos para eles são respondidas em tempo e da melhor forma possível. Então, nós dependemos também que as pessoas procurem. O senhor estava falando do poder público. Eu vou lhe dar um exemplo. O Clube Operário foi cedido à Prefeitura por um prazo de 10 anos, onde a Prefeitura está executando diversos projetos voltados para a melhoridade, como dança, atividades lúdicas, atividades terapêuticas, artísticas. Mas depende da procura. A pessoa pode procurar o Cláudio, se inscrever, independente de classe social, independente de ordem financeira. A pessoa também tem que buscar estar ativa para saber dos seus direitos. Assistir o nosso programa aqui, mandar as perguntas. Semana passada ainda deixei uma provocação. Façam seus questionamentos. Nós não tivemos uma pergunta. Nenhuma. Eu gostaria de fechar o Entenda Direito hoje, aproveitando a provocação da doutora Maria Amélia, no que diz respeito ao seguinte. Se você presenciar, se você tiver conhecimento que algum idoso está sendo lesado fisicamente, moralmente, está sendo explorado pelo neto, pelo filho, pela nora, denuncia, denuncia ao Conselho Municipal da pessoa idosa. São pessoas que vão tomar providência junto ao curador da pessoa idosa, que é o doutor Cláudio Marins, que é uma pessoa muito sensata. Denuncie a polícia militar ou a polícia civil. São órgãos que eles vão tomar essa providência. E ainda mais, se você tem certeza do que você está denunciando, mas não quer aparecer, faça a denúncia anônima, mas com provas. Registra. Hoje você registra através de foto, hoje você registra através de gravação do celular. Isso tudo é início de prova, indício de prova, para que os nossos idosos não sejam espoliados da forma que está sendo, principalmente pelos atores, que são os seus familiares. Neto, nora, filho, genro e, assim sucessivamente, sobrinho. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai fechar os assuntos a respeito da pessoa idosa. Vamos deixar aqui os telefones do Conselho Municipal da pessoa idosa em Boa Chupé, com o endereço. Procon, todo mundo sabe onde é. A doutora Maria Amélia é muito solista, não só nos casos que envolvam o Procon, o consumidor, mas ela é solista em tudo aquilo que envolve os problemas pertinentes ao órgão público municipal do qual ela faz parte também. E também nós temos aqui a TV Sul, o Entenda Direito, que pode nos denunciar que a gente vai ajudar a caminhar isso aí. Não seja omisso. Participe. Leva ao conhecimento das autoridades competentes aquilo que você presencia. Semana que vem voltaremos a falar um pouco mais do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Boa Chupé e vamos também fazer um resumo da lei que protege a pessoa idosa. Embora na nossa época, né, Maria Amélia, a lei idosa para nós e nossos pais nos ensinavam. Era a pessoa que era tratada com carinho, com respeito, com toda a educação, coisa que hoje as pessoas não o fazem. Não sei se é por falta de educação ou se é por falta de egoísmo. Mas voltaremos aqui na próxima quarta-feira. Doutora Amélia, muitíssimo obrigado pelo atendimento à Entenda Direito, à TV Sul, que vem tentando aí contribuir com a população de Boa Chupé. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui uma reflexão para você, para você pensar durante a semana. Se você não morrer antes, você vai ficar velho. Amanhã pode ser você. Hoje, você que explora o seu pai, a sua mãe, a sua avó, amanhã pode ser você. Porque o exemplo arrasta. E o exemplo arrasta tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, deixe o exemplo para os seus filhos de que você é um bom filho, você é um bom neto. Evite esse tipo de comportamento. Fica aqui a minha reflexão para você. Muito obrigado, doutora Amélia. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto